Nosso canal está bombando e agradecemos a você que tem nos ajudado, compartilhando e se inscrevendo. Obrigado a todos que estão juntos a gente nesse canal. Então pessoal, esse é o momento de agradecimento. O nosso canal que é 100% em preço, também quer agradecer a todos vocês que estão botando viu, que estão se inscrevendo, que estão tocando o sininho. Até mesmo aqueles que não estão com tempo para tocar no sininho, se inscrever e compartilhar. Nós somos grátis por todos vocês, agradecendo em nome de Jesus. Fique por nós. Tchau, 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 tchau. Bom final de semana mais uma vez. Eu amo vocês e Jesus também. Alô amigão, alô amigona. Separamos alguns produtos das plataformas que estamos trabalhando para vocês e os links estão aí na descrição. É isso aí. O nosso canal é 100% em crédito. Bom dia. É um prazer falar com todos vocês. Estamos felizes por vocês. O nosso canal, a nossa companheira vai falar o nome do canal. Dia Língua, Domingo, Domingo. É 100% em crédito. É 100% em crédito, onde nós vamos falar de diversidade e assunto. Mas esse mês é mês de Natal. Rô, 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 rô. Papai Noel. Esse mês é mês de gratidão. Rô, 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 rô. Bom domingo e bom final de domingo e boa entrada de semana. Tchau, tchau, tchau. Nosso canal tá bombando. Devemos gratidão a todos vocês. Devemos gratidão a todos vocês. Tchau, 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 tchau. Eu amo vocês. Nosso canal é crédito. Então é Natal. E hoje eu te mostro como faço um piru de Natal na churrasqueira com uma farofinha incrível. Se bora, começa o realçando tempero com manteiga, cebola, manjericão, cheiro verde, alecrim, sal. Até chegar a essa consistência de manteiga da popó. Separa a pele do peito e coloca as asinhas pra trás desse jeitinho. Aí damos aquele talento com o nosso tempero por baixo e por cima da pele. Eu gosto de amarrar as coxas e as asas e o espeto fica assim. Parte o churrasco, vai em temperatura média por 4 horas. A cada hora a gente dá aquele talento. Nossa farofa usa uma panela só e é coloridaça. Começo caramelizando a maçã verde e reserva. Levo o bacon pra dourar e reservo também. Aí no caldinho do bacon vou dourar a cenoura, o alho e a cebola. Dourou, adiciono a manteiga, volto o bacon e entro com as castanhas. Agora a polêmica. Aqui em casa é com uva passa. E aí, maçua? Comenta aí. Eu finalizo com a farinha e a salsinha já naquela zoeira de Natal. Aí é só voltar a maçã verde e tá prontinho. Feliz Natal, Major. Olha só essa pele crocante e caramelizada. E essa suculência por dentro? Dá um close aqui e chega mais. Diz aí, esse clima de Natal é bom demais, né papai? Aceita o pedaço?